E aí, pessoal, produtor rural, pecuarista de uma maneira em geral, técnico que trabalha na área de produção pecuária. Você sabe qual a carne que o mercado quer? Aquela carne especial que o seu cliente final está procurando? É disso que nós vamos falar. Eu sou o Roberto Gresselé, fundador e sócio da Prado, e faço parte do Conselho da Inteligência da CIA. Os principais atributos que definem uma carne de qualidade, aquela carne especial para o teu assado, ou para aquele preparo, para aquela receita especial ao receber alguém na tua casa, ela segue valendo. A carne, afinal de contas, tem que ser saborosa, tem que ser macia, tem que ter suculência, aquele aroma formidável que enche os ambientes, inclusive de satisfação de todas as pessoas que estão ali. E isso segue valendo, isso não mudou com o tempo. A grande questão é que, nos últimos anos, outros elementos se somaram a esse. E aí, muito mais do que essa satisfação sensorial do consumidor, existe uma necessidade de todos nós que trabalhamos na cadeia da carne, produzir uma carne bovina que seja compreendida e aceita pela sociedade. E eu explico. A carne bovina tem que ser conhecida. O consumidor quer saber de onde essa carne vem, como que ela foi produzida, qual é o rebanho, qual é a origem, qual é a realidade produtiva dos animais e das pessoas envolvidas em cada sistema produtivo. Função nossa, jogar tudo isso na embalagem, informar, comunicar, para que cada vez mais o consumidor tenha condições de estabelecer contato e vínculo com isso. Assim, como eu sempre digo, mais do que consumidores e clientes, estamos fazendo promotores, estamos fazendo fãs e estamos fazendo amigos. Mas e aí? Nós estamos produzindo a carne que o mercado quer? Porque, além de tudo isso, o nosso cliente está cada vez mais se importando com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. Então, se na nossa propriedade rural, nós organizamos o nosso sistema para fornecer ao mercado com regularidade aqueles animais que têm condições dele, animais jovens, animais bem acabados, com nível satisfatório e mínimo de gordura, e aí prestem uma atenção. Há algum tempo eu venho dizendo isso. O patamar de gordura que nós estamos trabalhando hoje não necessariamente será o patamar de gordura que vai sobreviver na carne do futuro. Em alguns casos, sim, pecamos ainda pela falta de gordura mínima. Mas é bem verdade que, em alguns outros, estamos extremando. E isso acontece por uma regulação de mercado que ainda não está estabelecido qual é o seu padrão de consumo. Gordura é necessária? Sim. Importantíssima, sim. Ela contribui com sabor, ela contribui com suculência. Mas, de fato, nós precisamos equilibrar, moderar para não errar a mão e, de novo, satisfazer o nosso cliente. E, por fim, uma das coisas fundamentais, na verdade, que vale para toda a produção de alimento, que são as condições higiênico-sanitárias da produção dessa carne. E aí, produtor, vale a máxima. Se relacione com frigoríficos e indústrias competentes, honestas, sérias, alimente e dê força para uma cadeia produtiva organizada, que seja justa na remuneração e que garanta a qualidade até a mesa do consumidor. Desta forma, nós seguiremos cumprindo o nosso papel de alimentar o Brasil e o mundo, todas as pessoas que desejam carne, com uma das funções mais nobres que existem, que é produzir alimento. Então, seguimos adiante nessa. Fique antenado no mercado. O mercado para o ano de 2021 segue bastante turbulento. Nós temos uma novidade por semana. Então, é isso aí. Se fez sentido para ti, se tu compactua desta relação e do compromisso de produzir e atender o cliente à altura, compartilha. Divide com os teus contatos esse vídeo. Se inscreve em todos os canais e acompanha todas as novidades que, com frequência, a Cia está postando aqui e dividindo com todos vocês. Um grande abraço e vamos em frente. Música 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 Música